Então, pessoal, aqui é o quarto do hotel, onde nós estaremos hospedados até amanhã. É uma diária, a gente vai ficar só um dia aqui em Santos. É um quarto pequeno, mas confortável, bem arrumado, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Aqui tem o cofre dentro do armário e o frigobar aqui embaixo. Ali é a porta de entrada e a porta para o banheiro. A cama é uma cama de casal, confortável. Piso frio. É um hotel muito gostoso, uma delícia aqui. Fomos muito bem recebidos, atendidos na recepção. Está próximo da praia. Amanhã eu vou filmar a frente do hotel até a praia. Aqui é o frigobar. Só tem água, tá? Eu não tenho mais nada. Só uma, duas, quatro garrafas com água. E só. É a única coisa que tem. Então, você tem que comprar as coisas e trazer. Aqui é o banheiro. Tem esse secador de cabelo. Saboneteiro aqui. Com o sabonete, claro. As toalhas, elas vêm protegidas. Como… Depois... Bocas com vidro. Tá pequenininho. mais suficientes, útil e muito bom. Escrevaria... Eu só queria gravar uma coisa aqui, peraí. E aí 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 Então, a gente... A CIDADE NO BRASIL 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 DO HOTEL A CIDADE NO BRASIL 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 A direção para lá é São Vicente. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá é São Vicente. Vamos na frente da caia. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá. A direção para lá. A direção para lá. A direção para lá é São Vicente. A direção para lá. A direção para lá é São Vicente. 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 Vamos lá. Vamos lá. As bicicletas, tem que ter cuidado. Vamos lá. 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 Aqui é a entrada do Atenão Olá pessoal Aqui tem um local que você pode sentar, descansar Pode tomar um aperitivo aqui Está bom Pessoal, espero que tenham gostado Mostramos um pouco do hotel Vamos até a praia E se gostaram, deixem um like Se não estão inscritos, por favor, inscrevam-se Dê uma força para o canal E um bom fim de semana a todos Comunique que nesse momento estamos retornando a Campinas E aí E aí